Pai, eu sei que tu me amas Esse teu amor me abençoa Desde os meus primeiros passos Sempre abrigo os teus braços E sempre me trouxeram Seu coração Pai, jamais esquecerei Cada gota de suor do teu esforço O teu rosto tão querido Traz as marcas de um amigo E do sincero amor Que me ofertaste Por isso agradeço E louvo a Deus por ti Por isso reconheço És uma bênção para mim Sou grato, sou feliz Sou livre, sou amado Pai, querido Pai Muito obrigado Pai, querido Pai Por isso agradeço E louvo a Deus por ti Por isso agradeço Por isso reconheço És uma bênção para mim Sou grato, sou feliz Sou grato, sou feliz Sou livre, sou amado Pai, querido Pai Pai, querido Pai Muito obrigado Pai, querido Pai Pai, querido Pai E sempre me trouxeram Segurança Mas jamais esquecerei Cada gota de suor do teu esforço O teu rosto tão querido Traz as marcas de um amigo Com sincero amor Com sincero amor E louvo a Deus por ti Por isso agradeço E louvo a Deus por ti Por isso reconheço És uma bênção para mim Sou grato, sou feliz Sou livre, sou amado Pai, querido Pai Sou livre, sou amado Pai, querido Pai Muito obrigado Pai, querido Pai Pai, querido Pai Muito obrigado Muito obrigado Pai, querido Pai Muito obrigado Pai, querido Pai Pai, querido Pai Pai, querido Pai